Já está, sou finalista, estou muito feliz por isso, tive alguns problemas técnicos que não consegui fazer o meu récord pessoal, mas o objectivo foi cumprido e estou muito feliz por isso. Foi complicado, ali os três primeiros ensaios foram complicados, a marca não estava a sair, estávamos todas portinhas uma da outra e eu a fazer figas, eu assim tenho que conseguir passar, mas consegui, estou feliz, estou feliz, estou feliz, muito feliz. E aproveito para agradecer ao meu treinador, pelo trabalho que tenho feito comigo, aos meus colegas de treino, principalmente ao Nelson Évora, agradeço à minha família, principalmente à minha mãe, aos meus amigos mais próximos e ao Departamento Médico da Federação e principalmente ao Dr. Ricardo Antunes. que para mim é o meu anjo. Obrigada por tudo. Beijinhos! Obrigada! E o olika کے! Põe bạn! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho